Faça, faça, sei em Macaé, ninguém acreditou As crianças com a menina até a fotinha elas tirou A vida tô levando, Deus que tá me ajudando Sei que nessa caminha dele lá em cima tá olhando Na linha só tem linda, lá doma mais ainda No barreto é só princesa e a menina perde a linha E daqui tô suave, mulher tem a vontade Nega lá no P.U. nós fica só de sucessais A menina jogando, o manão tá gostando Sei que nessa caminha dele lá em cima tá olhando Passei com o Rio bonito, Liderói tudo isso E nessa virada linda, elas perdem a linha Fica subindo, Deus que tá me ajudando Um presente que eu te dou, menina, pode até ganhar O pai só conta ouro, o dinheiro no bolso Quem vê nós assim pra tão já falar O bagulho é louco, o nego fica ligado A menina jogando, o dinheiro no bolso Antes era um barão, hoje é só de milhão Em comparação a hoje o bagulho tá muito bom É tipo carro forte, no bolso é só pacote A mulher tudo pisando, é meu bagulho muito forte Fiz que com o Red Bull, Marula tem pra tu A menina que chegar e pode sentar Chegue só nos contatos, chegue mulher do lado E no que ia acontecer? Fica, fica ligado, que nós tá no pedaço Minha letra é tão pequena, linda e bonita e fácil O DJ, o MC, só cara de novão Mas a mente evoluindo, os manos vêm de mais tempão E nós tá na orgia, mulher tem todo dia E nessa virada linda, a menina perde ali Faz, 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 faz Passei em Macaé, ninguém acreditou As crianças com a menina, até fotinha ela estirou A vida tô levando, Deus que tá me ajudando Sei que nessa caminha, a DL lá em cima tá olhando Tamborzão.com, o som não para